Música Música Eu sei que o chapéu é de pessoas alienadas Sou lula, sou filha Idiota, se impotentão Sou lula, sou filha Filha da puta, se não doutor Sou lula, sou filha Não pra mim nem pra você Sou lula, sou filha Pode te fudar Do lado, libera Política, juro Do lado, rezo Do lado, rezo Do lado, rezo Rodando a todos Que sua vida é fera Cabe me guardar Do lado, não é saldera Sou lula, sou filha Idiota, se impotentão Sou lula, sou filha Não é da puta, se não doutor Sou lula, sou filha Não pra mim nem pra você Sou lula, sou filha Vai se fudar Sou pavadeiro e vivo o ano inteiro Andando pelos cá Final de semana Vou para o forró Para as minas eu agarrar No meu carro novo Conquisto o pacarua Não preciso nem queixar Levo pro mandão Meto na sua Vou nem pros amigos Vou falar Sou idiota, sou imbecil Mais uma pata Aqui no Brasil Tem me fudido Agora ligada Toda essa puta Escola matada Minha mente consumista Investindo até a lista Me obriga a gastar Bônus, sofre, seco Comprar Só cotinha No pagode Eu vou usar Fico arrumadinho Falar com o tempo Me chamo as mina Pra dançar Posto meu relógio E a chave do meu carro Ela sai logo Me agarrar Filha da puta Sou idiota, sou imbecil Mais uma pata Aqui no Brasil Tem me fudido Agora ligada Toda essa puta Escola a verdade Sou idiota Sou imbecil Mais uma pata Aqui no Brasil Tem me fudido Agora ligada Toda essa puta Escola a verdade Hoje na estoura O homem me enxergou Me levou pra praga Escola a tira Roupa e fofou E aquilo que eu falava Era mentira Abra o treino Mas o malteiro Vai ser homem Eu vou ser um Ser um gay Na 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 Ser um gay Na 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 Os amigos que eu tinha Já não falam mais comigo As garotas da escola Fingei que já não existem Agora o meu sexo Eu não sei Eu não sei Não quero mais ser homem Eu vou ser um Ser um gay Na 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 Ser um gay Na 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 Que eu sou o gay É meu jeito de viver Você que destrime Eu vou se fuder Vai se fuder Na 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 Vai se fuder Na 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 Vai se fuder E fui de outro Eu te detesto Você tem o poder Todo da razão Todo da razão Roubou o seu gol Você culpou o pobre Os modelos são do merda Todo da razão Todo da razão Você é o maior Todo da razão Você tem o poder Todo da razão Vou ligar pro fundo Todo da razão Vai se fuder Todo da razão Com o seu orgulho Todo da razão Vai apodrecer Todo da razão Você tem o poder Todo da razão Queira da formiga Colocando prazer Que eu quero que sua vida Todo da razão Todo da razão Todo da razão Todo da razão E a saia deste híbrido É que nós estamos Corre o futebol E a vida está querendo Vicente os paramortes Vicente os terremotes Se tiver sabores Estarem o conto forte Que não muda Que não muda Que não muda Que a guerra Vai ser o nosso próprio céu Da razão A razão idiotica Foi a existência A razão Que a razão Que você ganha Essa razão De PREGRE que a guerra Essa razão É o nosso próprio céu Co ficou Perdiu-loubulóp a lua Perdiu-loubuló Poderu-louder Perdiu-loubulóp a lua 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 4, 4 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Sim! Essa queixa, essa queixa 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 Essa queixa Essa queixa, essa queixa